No material de campanha eleitoral, impresso ou digital dos candidatos a prefeito, deverá constar também o nome do candidato a vice, de modo claro e legível, e em tamanho nunca inferior a 30% do nome do titular da chapa. A lei determina ainda que sejam exibidas as legendas de todos os partidos que integrem eventual coligação.